E aí bom dia boa tarde boa noite um outro lado aqui quem fala é o canal Ful Espírito do Brasil faz porque eu amo, faz porque eu gosto faz porque eu sou apaixonado por esse mundo das duas rodas é a famosa Hornet mas dessa vez como vocês nunca viram antes a cor verde esmeralda metálico eu vou parar um pouquinho ali e falar um pouquinho mais o detalhe cilindros que proporciona esse ronco maravilhoso, já está com o escape e a tala o famoso tiozão mas tem um prolongador suspensão dianteira invertida na cor dourada alguns outros detalhes dourado também como o centro aqui do disco de freio, está todo personalizado manete retrátil e retrovisor nas cores dourada olha aqui as pedaleiras nossa